Olá gente querida tudo bem com vocês espero que estejam tudo bem e hoje vou falar da planta íris se você não é inscrito inscreva no meu canal para acompanhar algumas dicas de cultivo e algumas das minhas plantas essa aqui é a planta íris amarela né conhecida também por planta íris aranha pelo formato dela das pétalas dela que parece com a aranha ela é uma planta de fácil cultivo ela pega um pouco de sol pela manhã até umas 9 horas e é até bom para a floragem dela ela tá bem ela tá bem linda demorou um pouco florar ela tava na sombra mas eu coloquei substrato nela né coloquei esteco de gado e troquei o substrato que tava antigo dela né a terra coloquei mais um pouco de do pó do café já lavado né e ela tá aqui com essas lindas flores ainda tem mais para para abrir essa daqui tem esses botões para abrir tá crescida né tá bem tá bem grande eu tenho três pé dela e essa aqui tem tem três e tem um outro pé aqui também esse aqui tá no chão tá começando a abrir suas botãozinho mas essa daqui é que tá né tá maior quando você quiser fazer a muda dela você pode fazer de várias maneiras você pode tá tirando através da torceira dela né tá tirando então você pode tá fazendo a muda aqui nessa parte aqui ó essa aqui já florou você só vai tá você só vai tá partindo aqui e tá plantando que ela vai nascer uma outra muda um novo pé de vez em quando é bom você tá tirando essa terra esse daqui é diretamente no canteiro no chão né olha só era um pé era um pé bem pequeno ele já já está grande tem duas coloquei duas muda ele já tá começando lá começando a soltar sua haste floral esse daqui é uma íris da praia aquela íris roxinha é maior a filha dela é bem gratificante você ter uma uma planta dessa íris porque você pode estar fazendo várias mudas dela tanto na torceira como nessa parte aqui depois que ela flora aí você vai te atirando é é é